Vamos lá, em busca do nível 50, rapaziada, em busca do nível 50 no Squad Busters, nós vamos fazer a loucura. Vamos meter esse aqui, ó, 6 mil, pegar 3 baús, e aí a gente vai, mano. A gente vai pra doideira, irmão. Vambora! Vamos lá, agora é a hora, hein. Usei o quadro de cura no clutch na loja e ganhei Brawler Lendare no passe. Valeu, GZ3, parabéns, mano. Não deu sortinha, hein. Que bom, mano, glória a Deus. Bora que bora, mano! Aí sim, assim, é bom quando ganha, né. Quando ganha, assim, é bom. Muito bom, muito bom. Feliz por você, mano. Usa código BRUNOCLASH na loja que você ganha mais... mais lendário, mano. Sabe que ganha mesmo? Ganhou. Mano, aí falou que ganhou, hein. Ah, deixa eu pegar aqui pra poder voltar ali, ó. Dá uma umpada aqui, rápida. Bora ali. Deixa eu ter bárbara agora, hein. Vamos de... vamos de... fusão aqui, uma fusãozinha já. Boa, fiquei de olho ali pra ver o que tinha que acontecer. Bora. Bora ali. Caraca, mano. Vamos, derrota, derrota, mano. Vai dar ruim, vai dar ruim. Meu Deus, mano. Esse aqui eu fiquei com... cagadão. Meu Deus do céu, vai, vamos, vamos. Tem mais uma fusão. Nada aqui. Tem que botar no meio. Bora, 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 bora. Pegar mais uma ali. Shell, vamos de Shell porque a gente já tem muita coisa ali. De coach. Bora, 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 bora. Shell pra dar fusão. É isso, mano. Esse aqui é meu fusão. Fusion, fusão. Ai, caramba. Bora. Ah, vamos pra cima, vamos pra cima. Que porra. Que porra é essa de... Ah. Ah. Vamos, 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 vamos. Ah, fugiu, né? Fugiu, né? Vamos, vamos, vamos. Bora. Caramba, não vem o que eu quero, mano. Vamos ver se consigo fazer uma chave aqui. Nita, 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 Nita. Nita, Nita. Deixa eu pegar uma coisa de ficar. Vamos comer, vamos comer. Vamos, vamos. Saiu alguma coisa aqui, mano. Final stretch. 6 players remaining. Combine open. Corredor, pra dar aquela fugida. Opa. Boa, consegui pegar algumas aqui, hein. Consegui pegar algumas aqui, hein. Boa. 30 segundos left. Segundo, segundo, por enquanto. Boa, mano. Peguei. Nossa, na hora H, mano. Caraca, peguei primeirão, mano. Primeirão. Primeirão. Top demais. Vencemos do bot e do morceguinho. E do herói, por acaso. Boa, mano. Primeiro. Acho que vamos pegar agora, hein. Vamos ver. Será que a gente consegue passar nível 50 agora? Bater nível 50, mano. Deixa eu ver. Vamos embora. Tá aumentando. Tá grande. Grande. Vamos ver o que vem. Bárbaros? Não. Galinhas, galinhas, galinhas. Muitas galinhas. Vamos pegar, hein, rapaziada. Vamos pegar, mano. Agora é a hora. Galinha nele. Uhul. Boa, mano. Olha que doideira. Vamos lá. Nível 50, mano. Chegamos no nível 50. Pra ganhar aqui o pacote de emotes. Nível 50 na conta, mano. Muito top. Emotes pra conta. Chorandinho, chorandinho. Corredor. Assustadão. É isso, mano. Olha lá. Agora estamos no nível 50. Reta final. Pra liberarmos o litorâneo. O mundo litorâneo. Que é o nível 60, mano. Aí, ó. Depois. É só tranquilidade. Aí não tem mais, né. Vai até o ligo esquadrão. Quero chegar no ligo esquadrão. E pra isso, eu tenho que passar pelo litorâneo. Que é o nível 50. Nível 60. Estou no nível 50. Vamos em busca do 60. No mundo litorâneo, mano. Ah, moleque. Nível 50 liberado no esquad bus. Comenta aí. Em qual o mundo você está. Em que nível você está. Tamo junto. E bora que bora. Bruno Clash na área. Falou.